Torcedor Trezeano, o golaço agora é seu! Seja sócio, torcedor e aproveite essa goleada de vantagens exclusivas. Chegou a sua vez de mostrar que você é o titular das arquibancadas. Seja sócio, ligue 3321-0523 ou entre no site sociotorcedortrezeano.com.br Sócio Torcedor, nova gestão, novos caminhos, novos rumos, porque o futuro do Treze está em suas mãos. Seja sócio e eternize essa imensa paixão.